Ah, dos domingão aí, volta das comas, ninguém tem gente, pô. Fala aí, maluco, fala aí. Brutão demais, Nuri. Cadê os caras? Fernanda Verneão tá vendo aí? Bruta! E o doutor Gilmar? Certo, hein? O homem fora do planeta Terra, homem moço. É os brutão do grupo? Muito. Ai, foi no peixe, hein? Achei que tava falando assim, doutor. Aí é brutalidade, meu amigo. Agora eu vou pedir encontro. Olha lá, o fera vem atrás, que é o líder da turma. Esse é o cara. Aí, é nóis. Tem meu irmão aqui, não.